Portugal caralho, bacalhau! Panteão Nacional Era onde devia estar, era onde devia estar o window Contra o sistema Um dia há de ser lá sepultado Como o homem que lutou contra o sistema El esbarrota Ok, vamos ver, vamos ver Let's go Aí vem ela Não dá Tá, tá mesmo assim, não dá mais Quer dizer, dá, peraí lá Dá se eu fizer aqui uma cena, peraí lá Olha a Eurovisão a curtir Oi, peraí lá que fiz merda Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Já tá? Jesus Christ Ai coração, ai coração, diz-me lá se és perdoa Eu aviso aqui isto ia aumentar As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também No meu juízo foi-se e por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doador diz que não há nada a fazer O que é que eu estou perdido, vi o eu acabei A tua vida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O pai guardeiro, boca seca, eu sei lá De te fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais Olhem que isto é difícil, pá Ai coração, ai coração, ai coração Ai coração, diz-me lá se és meu Isto é fudido fazer, vamos puxar Tá bom, é simples o palco, é um facto Mas também acho que não é preciso isso O que ele tem que vender é a música É o palco A tua arteira, boca seca, eu sei lá Que te fazer amor pra mim assim não dá Boa Parece que nem sou mais eu Ai coração, ai coração 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 assim não dá É perfeitamente normal ela estar nervosa É que eu era... O que é que a gente se relata? Vem a mimiquete! Não, a mimiquete era tipo... A mimiquete, antes disto, era praticamente uma desconhecida, meu. É perfeitamente normal. Muito bom, muito bom. Pá, é normalíssimo. Primeira performance é perfeitamente normal a estar nervosa. É um palco gigantesco. Vamos com calma. Muito fixe. Muito bom. Correu bem, acho eu. Vamos ver. A malta lá pareceu estar a vibrar com a cena. Acho que sim.